Bom dia, meus amores! A tia Vanessa, olha aqui a tia Vanessa passando novamente, não é? Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos iniciar com a nossa música da acolhida! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Agora que nós já contamos a nossa música da acolhida Hoje a tia vai revisar uma letrinha muito especial para vocês Vocês ainda lembram da nossa letrinha que nós estudamos na aula passada? Que era a vogal A... Alguém lembra? Certo? Vamos aí acompanhar a tia de casa Ó, a tia trouxe hoje também o método da boquinha Que é como a gente pronuncia todas as vogais Mas hoje nós vamos voltar a revisar a nossa vogal estudo Que é a vogal A... Para a gente poder falar o nome da vogal A gente tem que abrir a boquinha todinha, ó Igual nós temos aqui no nosso carpaz Ah, é assim que nós dizemos o nome da vogal estudo E hoje a tia Vanessa trouxe aqui, ó Uma mágica para vocês Olha só que legal Quem aí de casa gosta de mágica? Vamos acompanhar aqui com a tia Ó, a tia Vanessa tem aqui, ó Um pratinho com um pouquinho de água Agora nós vamos colocar dentro desse pratinho, ó Algumas folhinhas brancas, ó Agora com a varinha mágica da tia Nós vamos fazer uma mágica nesse pratinho Olha só que legal, ó Já está acontecendo a nossa mágica Vamos esperar só uns minutinhos Olha só, olha a varinha da tia passando por cima E a mágica já está acontecendo O que será? Vocês aí que está bem de casa, estão ansiosos? Vamos esperar Olha que legal Olha só a nossa mágica de hoje Que aula especial, não é? Quando a nossa mágica estiver acontecendo, ó Nós vamos ainda dizer o que está Vendo no nosso pratinho Que é a vogal A Olha só Olha só, amiguinhos O que apareceu? Várias florzinhas com a nossa vogal Em estudo Que é a vogal A Quem aí de casa gosta da nossa mágica? Um beijo no coração Tchau Tchau Obrigado.